Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Frenicelli e hoje eu vim falar pra vocês de dois produtinhos pra emagrecimento que eu testei. Eles se chamam sem peso e o outro afinar. Então você que quer perder peso com mais facilidade, você que não tem tempo de ir pra academia ou algo do tipo, fique até o final desse vídeo, pois eu sei que com o meu depoimento eu vou poder te ajudar. Eu, né, vocês podem ver que eu sou um pouquinho gordinha, né, muitas pessoas gostam, outras não, né, vai do seu ser. Eu ao menos assim, né, já fui mais magra do que isso, bem mais magra. Eu engordei, né, depois da minha gestação, né, eu ganhei meu menino, aí até, né, o ponto que eu amamentava, eu ainda tava fininha. Depois, desandou, né, depois que eu parei de amamentar, eu comecei a engordar, comia, muita porcaria. E aí, né, eu pensei assim, eu tenho que emagrecer. E aí, né, pessoal, como eu não tenho tempo de ir na academia, pois moro na zona rural, então, né, meu marido trabalha com vaca leiteira, então eu ajudo. Tem o meu menino também, tem a casa, eu trabalho home office, então, né, é um tempo bem corrido. E aí, né, como eu não tenho tempo de fazer um funcional, nem na academia, então eu olhei na internet, né, eu tava mexendo no Facebook um dia e vi a propaganda do Sem Peso, que falava que, né, controlava a ansiedade, que ajudava pra emagrecer. Comprei, comprei, comecei a testar. E aí, nas primeiras semanas, eu não vi nenhum resultado e tive muita dor de cabeça usando ele. Dor de cabeça, enjoada. E aí, eu fui, né, e suspendi o uso, porque não tava me fazendo bem. E aí, eu resolvi ir na nutricionista. Fui na nutricionista, aí, né, falei pra ela do meu dia a dia. E aí, a gente também, né, mexeu um pouco na... no meu alimentar, né, nas minhas escolhas, né, que eu falava com ela, ah, eu não gosto de comer isso e aquilo, mas é fundamental pro corpo da gente, né, proteína, calorias. Então, né, eu... a gente deu uma mexida aí. E aí, eu falei pra ela também, né, que eu não tinha tempo de ir na academia e tal. Se tinha um medicamento, que ela podia me indicar. Ela me indicou o Afinar, falou pra mim, assim, que na farmácia eu não ia encontrar. E aí, ela me passou o site oficial, onde ela indicou também pra outros pacientes e comprou, né, o pessoal comprou, deu certo. Então, vou tá deixando pra vocês aqui, pessoal, o site oficial do Afinar, que é o produto que eu comprei. Eu comprei nesse site que eu tô... vou tá deixando aqui. É... 100% seguro. Chegou com 10 dias, mais ou menos. E olha que eu moro na zona rural, né, eu coloquei no correio, no endereço do correio da minha cidade. Chegou direitinho, que ele é 100% natural, é registrado, não visa, não tem efeitos colaterais. Com 3 meses, graças a Deus, eu consegui perder 7 quilos. Assim, pra mim foi, né, perder 7 quilos, assim, sem fazer exercício ou algo do tipo. Então, eu gostei muito, tô utilizando ainda, porque eu não bati a minha meta, né, de emagrecimento, de perda de peso. Então, eu tô utilizando o Afinar ainda, ele é muito bom. Além de me fazer, né, perder esses pesos, ele ajuda também na ansiedade. Porque, às vezes, né, a gente tem vontade de comer, ah, vou comer isso, vou comer aquilo. Aí, você vai comer, não vou comer, não. Então, essa fadiga, né, passa, você não tem essa vontade mais, ao menos comigo foi assim. Então, tô deixando pra você aí meu depoimento. Se você gostou do meu vídeo, eu espero ter te ajudado. Então, curte, comenta, compartilha com os amigos e até a próxima, pessoal.